Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários. Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários. Apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários. Hoje, excepcionalmente hoje, o plantão 47, nesse horário das 18 horas, eu explico porquê. Aliás, você já até sabe, né? Daqui a pouco, logo após o plantão, que termina hoje às 7h30 da noite, nós teremos a festa do rei do futsal, o Falcão, gente. O Falcão é o jogador da história do futsal mundial. Ele é o Pelé das quadras, ele é o mestre das quadras, ele é um monstro. E hoje ele vai dar um show aqui em Poços de Cabo, eu não tenho dúvidas disso. O jogo acontece daqui a pouco, lá no ginásio poliesportivo, o doutor Arthur de Mendonça Chaves. Esse jogaço entre o time dos amigos do Falcão contra a equipe do River Pós. Como eu disse, a partida vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Plan. Eu peço desculpas aí ao nosso plantonista pela voz que tá falhando esse tempo seco, gente. Todo mundo, quem já me acompanha há algum tempo, sabe que é só o tempo virar pra esse lado, esse tempo seco, a voz vai embora. E hoje eu passei com febre o dia todo e não tá fácil não, gente. Mas a voz tá voltando aos pouquinhos, já fui até medicado, né? Pra que a gente possa dar sequência aí no nosso trabalho, tá bom? Bem-vindo você, hein? Excepcionalmente hoje também não teremos o sorteio da Pizza da Cabana por causa da loucura dessa troca de horários, tá certo, plantonistas? Olha só, vamos com os destaques do programa, hein? Depois que um adolescente foi flagrado arremessando drogas para dentro do presídio na manhã de ontem, né? E quatro coveiros foram detidos pelos agentes penitenciários, o que que aconteceram? Eles realizaram agora a apreensão de celulares do presídio. Quando não é droga, é celular. Teve também a Operação Mosaico, hein, gente? Eles impediram a venda de peças usadas em três estabelecimentos comerciais aqui de Poços de Caldas. Olha só, gente, mensagens repassadas via WhatsApp dão conta que Davi Roberto Barbosa, mais conhecido como Dentinho, estava se passando por funcionário de empresas com o intuito de obter entrada em edifícios e residências para cometer delitos. A polícia, por enquanto, não registrou nenhuma ocorrência, mas tá bombando e tá circulando isso em toda a cidade. Gente, fala a verdade. Temos destaque hoje? Não temos os destaques do programa com o Luiz Felipe Galo? Aliás, hoje a narração é com o Luiz Felipe Galo, o Galo que vai estrear aí na narração, os comentários do Paulista. Eu vou tentar chegar lá, gente, se eu tiver melhor até o final do programa, vou dar uma passadinha lá também e a reportagem do Gutupá. Tem mais um destaque também, gente? Olha só, gente, um acusado de matar um homem após uma briga por dívida, por causa de R$10 no Kisizana, vai a júri popular, hein, aqui em Poços de Caldas. Esse caso foi um caso lá de 2017. Cadê o Galo pra mim aqui? Muito obrigado ao Querubino. Nós temos hoje aqui o B1, o B2 e o B3. Lembra dos bananas de pijama? B1, B2 e B3. Nós temos hoje o Querubino 1, 2 e 3. Já na tela pra mim, Querubino, obrigado. O Galo tá chegando com mais notícias aqui para o plantão. Equipe de monitoramento Garra encontra, na noite de ontem, veículo abandonado com as portas abertas no bairro Caio Junqueira. Polícia Militar apreende adolescente de 15 anos na madrugada de hoje com drogas e dinheiro na zona oeste da cidade. E ainda, a Secretaria de Defesa Social realiza audiência pública para tratar o processo licitatório do transporte coletivo em Poços de Caldas. Tudo isso e muito mais no Plantão 47, que já começou. Muito obrigado, Galo. Olha só, gente, tem também a campanha da criançada que tá dando o que falar, hein? Gira a vinheta aí, tropa de elite. É isso aí. Olha só, plantonistas mirins, vem com a gente aqui no Plantão. Gente, essa campanha do Dia das Crianças tá dando o que falar. O pessoal concorre a uma linda bicicleta. É parceria da TV Plan com a Ciclopostos e o Plantão 47. Pra concorrer é fácil. A criança deve gravar um vídeo com o celular na horizontal dizendo não esquece, não estamos de plantão. É só enviar para o WhatsApp 999273591. Além de concorrer à bicicleta diariamente, nós vamos mostrar os vídeos aqui no Plantão 47. Aí sim, hein, pessoal? Já mandou a sua mensagem pra cá? No finalzinho do programa, vamos mostrar mais vídeos. Recebemos muitos vídeos ontem, Sabrina, muitos vídeos ontem. Então, manda a você, porque o sorteio é no dia 10 de outubro, ao vivo, aqui no Plantão 47. Gente, na hora de manipular a sua fórmula, a dica aqui do Paulo e de toda a equipe é da Farmácia Santa Cecília. Gente, esse é o local que você pode confiar, hein? Farmácia completa com manipulação de medicamentos, cosméticos, homeopatia. Tem florais e chás naturais. A Farmácia Santa Cecília dispõe de laboratório amplo com controle de qualidade e fica aqui no centro da cidade. Gente, é próximo ali ao terminal de linhas urbanas. Super fácil pra vocês. Farmácia Santa Cecília. A sua fórmula é manipulada. Tão única como você. Um abraço pra todos vocês. E tamo junto, hein? Só lembrando que às 7h30 tem esse jogaço aqui em Poços de Caldas. A nossa equipe esportiva já se encontra lá no ginásio Doutor Arthur de Mendonça Chaves pro jogão entre o time do Falcão contra o River Bloco. A polícia militar apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de tráfico de drogas na madrugada de hoje lá no Jardim Santa Margarida. Vamos lá pra Zona Oeste. Olha aí a droga pra você. De acordo com a PM, durante revista pessoal, foi encontrado com o menino 70 reais em dinheiro e uma porção de maconha. Isso próximo ao local onde o suspeito estava. A polícia localizou ainda mais quatro papelotes de cocaína que, segundo o adolescente, estava sendo vendido por 30 reais cada porção. O menino foi apreendido. E juntamente com o material, ele foi lá pra delegacia da polícia civil. Tá aí, parabéns, polícia militar, hein? Parabéns. E 190 neles. Tem que denunciar, viu, gente? Depois que um adolescente de 17 anos foi flagrado arremessando drogas para dentro do presídio da manhã de ontem e quatro coveiros foram detidos, os agentes penitenciários resolveram realizar mais apreensões por lá. Quando eu digo resolveram é porque é todo dia, né? Celulares, de acordo com os agentes, foi realizada uma busca na cela 10 e nos pertences de um dos reeducandos envolvidos no recebimento de drogas, daquelas que eram arremessadas, eles encontraram, olha aí, três celulares, cinco baterias e um carregador. De acordo com a polícia militar, na manhã de ontem, os agentes penitenciários flagraram um adolescente, ele que estava no cemitério. Ele teria jogado as drogas no pátio do presídio. Ainda segundo a polícia, os agentes tentaram apreender o menor quando foram impedidos por quatro coveiros. A polícia militar foi acionada e os servidores públicos foram detidos por desacato e resistência. Os coveiros e os adolescentes foram levados para a delegacia da polícia civil e, na sequência, eles foram liberados após assinar um termo circunstancial de ocorrência. É inadmissível isso, o município tem que apurar isso, hein, gente? Tem que apurar isso aí, né, para ouvir, claro, todos os lados, mas tem que apurar para ver qual que é a culpa do pessoal que foi detido aí. Isso não pode passar em branco. Olha, plantonista, eu quero falar de qualidade e tradição aqui no Plantão 47. Sabe de quem? De uma empresa que tem 47 anos também de história aqui em Poços de Caldas. É claro que eu estou falando da Jame Relógia Central, que está com essa grande promoção nesse mês de setembro no setor de bermudas femininas e masculinas, do 36 ao 70. A Jame Relógia Central também está com a nova coleção de camisetas do P ao Big GG e ainda tem as calças do 34 ao 70. Tem as blusinhas do P ao GG4 e lá você parcela suas compras em até seis vezes sem juros no cartão. Só a Jame, para proporcionar tanta campanha bacana para você. A Jame fica na rua Rio de Janeiro 196. Mandar um abraço aqui para a Silvana e para toda a equipe Jame, parceira aqui do Plantão. Tamo junto, pessoal. Vocês mandam bem demais. É uma linda loja e vale a pena passar por lá. É Jame, é parceira aqui do Plantão. Luiz Carlos de Souza Júnior, de 38 anos, acusado de ter matado Michel Daniel Salles, na época com 29 anos. Lembra de uma briga que nós noticiamos aqui no Plantão? Por uma dívida de 10 reais? Pois então, gente. Esse caso aconteceu em 2017, no Jardim Kicisana. Bom, o acusado vai a júri popular na próxima segunda-feira. O crime aconteceu na noite do dia 14 de setembro de 2017 e, segundo a polícia militar, testemunhas relataram que Michel estava na casa do suspeito quando ele passou a discutir dentro da residência por causa dos 10 reais. Os dois seguiram para a rua. A vítima foi agredida, primeiro com chutes e uma barra de plástico. Depois dos primeiros golpes, o suspeito teria pego uma barra de ferro e teria continuado a agredir a vítima, que já estava caída ao chão. Na época, populares tentaram impedir a briga, mas não evitar a morte de Michel. A sessão está marcada para começar às 8h30 da manhã. O julgamento será presidido pelo juiz Robson Luiz Rosa Lima, da primeira vara criminal. A acusação será feita pela promotora Luz Maria e a defesa pelos advogados Carla Felisberto e Lucas Flauzino. Lembro desse caso aí. Aliás, quantos casos? Nós já contamos aqui no plantão em quatro anos. Foram muitos os casos. O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio na Serra de São Domingos, na estrada que dá acesso ao Cristo. Foi bem cedo, né, gente? 8h da manhã, olha aí a fumaça, os bombeiros trabalhando com os abafadores, a queimada iniciou nessa vegetação aí, ó. É próxima a bifurcação que dá acesso ao ponto turístico da Pedra Balão. Para combater o incêndio foi necessário o uso de abafadores e também água. Ainda, segundo os bombeiros, enquanto o incêndio era controlado, um novo foco foi encontrado próximo à rampa de voo livre, além de outros no mesmo local. O combate às chamas durou cerca de três horas e a polícia militar foi acionada para realizar o patrulhamento do local, já que os bombeiros suspeitaram que as queimadas tinham sido criminosas. É, muito provável, né, gente? Muito provável até pelo horário. Que coisa, hein, gente? Falar, nossa, o tempo está muito seco, né? Quantas queimadas nós já mostramos aqui nos últimos tempos. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, o senhor Ademar, a dona Vera e a Júlia da Rede Delimpa. A Rede Delimpa é uma franquia especializada em produtos de limpeza, gente. São 35 lojas em todo o Brasil. Você que tem seu bar, lanchonete ou restaurante, conheça a Rede Delimpa e os produtos como o poderoso desengordurante. É o limpa tudo que limpa tudo mesmo. E também tem tudo que você precisa, como álcool perfumado, detergente, desinfetante, várias fragrâncias e todo tipo de acessórios que você precisa para deixar o seu comércio com aquela aparência de limpeza. Convite para você. Passe na Rede Delimpa, na rua Newton Delgado, 53, na Vila José Carlos. O telefone é 3721-8124, é Rede Delimpa, é parceira aqui do plantão. E um homem de 34 anos, suspeito de aplicar vários golpes aqui em Poços de Caldas e na região. Inclusive, gente, no dia 5 de julho do ano passado, ele foi preso. O Davi Roberto Barbosa, nós contamos a história aqui no plantão, ele que é conhecido como Dentinho. Ele foi liberado dias depois da prisão, no ano passado, mas ele voltou a agir na cidade neste mês, segundo denúncias, aplicando golpes. A polícia militar recebeu informações de que o Dentinho está se passando, ou estaria se passando por funcionários de empresas prestadoras de serviços. Isso para quê? Segundo a polícia, para ter acesso a edifícios e residências. E aí cometer furtos. Internautas, inclusive, têm publicado nas redes sociais que o Dentinho está se passando por funcionário do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, e de outras empresas também, para entrar nas residências e furtar. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação do departamento, que alertou que os servidores trabalham uniformizados e só entram nas residências ou imóveis comerciais em caso de conserto, de vazamentos hidráulicos ou de esgoto, ou mesmo para realizar testes de águas pluviais. No último dia 10, o Dentinho foi preso após tentar furtar uma bolsa de dentro de um veículo, depois que ele teria aberto o carro. Olha só, vê, o que ele usou? Uma chave micha? Olha só. Porém, ele foi liberado novamente. A Polícia Militar tem monitorado várias mensagens nas redes sociais de pessoas dizendo que foram abordadas ou sofreram tentativa de golpe. Porém, até o momento, a polícia não registrou nenhuma ocorrência relacionada ao Dentinho. A polícia também orientou a população que caso de suspeita é para ligar no 190 e repassar as informações. Tem que tomar cuidado, né, gente? Essa é a mais pura verdade. Tem que tomar cuidado hoje em dia. E essa é figurinha repetida mesmo. Uma mulher técnica de enfermagem, Marina Xavier era o nome dela. Ela está desaparecida desde a noite da última quarta-feira. De acordo com publicações feitas pela família, vejam só vocês, a mulher deixou o bebê de três meses na casa da irmã dela e pegou o transporte coletivo da linha do conjunto habitacional. Isso por volta das seis e quinze. Ela não teria mais retornado para casa e nem para pegar o bebê. A família está procurando. E caso você tenha alguma informação, entre em contato com a polícia ou no telefone da irmã dela, que é a Clarice. O telefone da Clarice é o 3598866819. Jovem, né, jovem. E a família está desesperada. Ela tem um bebezinho de três meses. Meu Deus do céu. Sorte a essa família, hein? Contem aqui com o plantão, gente. Contem aqui com o plantão. Setembro é o mês de aniversário de 24 anos da Rede Montreal. São mais de 24 mil peças de até 24 reais. Tem blusa, tem short feminino. Tudo em algodão, gente. A partir de 15,99. Tem camisetas ou bermudas infantis, sabe por quanto? Por 15,99 também. E a camiseta masculina, olha só que bacana. É camiseta masculina por 15,99. Vale a pena passar pela Montreal, que chegou chegando aqui em Poços de Caldas. Tem tapete pra banheiro a 15,99 também. E o convite é pra que você possa participar dessa grande festa dos 24 anos da Rede Montreal Magazine. Faça seu cartão Montreal e comece a pagar só em novembro. Montreal Magazine, na CIS 896, aqui no centro da cidade. Equipe Montreal, tamo junto, pessoal. É, gente. Tá feio hoje, hein? Tá difícil tocar o programa aqui com essa voz, hein? E três estabelecimentos especializados em desmonte, que comercializam peças usadas de veículos, estão impedidos de comercializar produtos pelo prazo de um mês. A medida é válida enquanto as empresas não regularizarem a situação junto ao DETRAN, aqui do estado de Minas Gerais, né? Porque hoje nós temos uma lei que é a lei do desmonte. Todos sabem disso. Os três estabelecimentos foram alvos da Operação Mosaico, realizada ontem pela Polícia Civil. A operação teve como objetivo combater desmanches e comércio clandestino de peças que são usadas aí, né? Foram muitos os civis, né? Foram 900 policiais civis em 140 cidades. Foi uma mega-operação. De acordo com o delegado regional, doutor Gustavo Manzoli, as empresas fiscalizadas e impostos haviam iniciado o processo de regularização junto ao DETRAN, isso conforme a lei que determina a lei do desmonte. Porém, como ainda não concluíram a documentação, os proprietários foram notificados para se adequarem no prazo de 30 dias. É isso aí, vamos pra cima, né, gente? E a Secretaria de Defesa Social realizou na noite de ontem a audiência pública para tratar do processo licitatório para a nova empresa de transporte público aqui em Poços de Caldas. Porém, o evento era aberto ao público. Só que, infelizmente, não atraiu muitos participantes. O Luiz Felipe Galo passou por lá e conta tudo aqui no plantão. A audiência pública para discutir a questão do transporte coletivo em Poços de Caldas ocorreu na noite desta quinta-feira aqui no Salão Norte da URCA, em Poços de Caldas. Nós conversamos com o secretário de Defesa Social que explicou a necessidade dessa audiência e a realização da mesma, inclusive com 15 pessoas que pediram o uso da palavra por parte da população em geral. Ela é uma parte componente importantíssima do processo de concessão do transporte público. Então, a legislação federal e a legislação municipal, elas nos impõem e nos ditam as regras de como deve ser essa concessão. Entre essas regras, entre o que nós precisamos fazer, a audiência pública é uma delas. Até para apresentar para a população o que está sendo estudado, quais são as propostas, como nós vemos e como estão sendo os estudos realizados pela fundação e também, em determinado momento, acatar, receber as críticas, sugestões que vierem da população. É um processo legal, porém, segundo o promotor de justiça, Dr. Sidney Botti, está atrasado. Mas, ainda assim, está dentro da lei. Infelizmente, está atrasado. Está atrasado porque nós deveríamos já ter um plano diretor, nós deveríamos ter um plano de mobilidade e nós já deveríamos ter uma licitação buscada há mais tempo, mas antes tarde do que nunca. E eu tenho dito, Galo, que um gol vale também aos 45 do segundo tempo. Então, a promotoria de justiça está fiscalizando e, inclusive, esse passo que está acontecendo hoje é uma etapa desse processo de licitação. A oportunidade da população dar as suas ideias, dar as suas sugestões para que o edital de licitação, que deve sair agora, na primeira quinzena de outubro, contemple também essa opinião da população. Nós conversamos também com o vereador da oposição, Paulo Tadeu, do Partido dos Trabalhadores, e também com o da situação, Ricardo Sabino, do PSDB, e ambos que expuseram suas ideias com relação à audiência e do processo de uma maneira geral. O que a gente está vendo, na verdade, é uma tentativa de recuperar tempo perdido. É uma coisa bastante improvisada, de afogadilho. Não é possível fazer estudos de transporte coletivo com finalidade de licitação num período tão curto de tempo. E, sem dúvida nenhuma, o resultado de todo esse processo será uma complicada equação a ser resolvida no transporte coletivo de postos de caudas. Esta audiência pública é de uma importância muito grande, porque ela vem trazer à comunidade, à toda a população, clareza sobre esse processo de licitação, que antecede a esse certame, que vai trazer as empresas que têm interesse em trabalhar em postos de caudas. Para nós, postos caudenses, é fundamental que essas empresas venham trazer modernidade, venham trazer tudo aquilo que os tempos modernos trouxeram para postos. E nós conversamos também com várias pessoas que se fizeram presentes nessa audiência pública. E há de se ressaltar que em sua minoria, pois a maioria das pessoas presentes eram ou autoridades ou até mesmo pessoas ligadas à área da política. É um assunto muito importante, trata da mobilidade urbana. A mobilidade urbana é a saúde da locomoção da cidade, das pessoas que moram na cidade. Mas é importante lembrar que o transporte coletivo não é só ônibus. A nossa cidade tem um leito férreo que está aí, abandonado, e que é importante a gente lembrar dele para o futuro. Os benefícios têm que ser totais para a população ter a sua qualidade de vida. Eu quis exercer meu direito de cidadania, exercer meu direito de cidadão e vim prestar minha opinião hoje aí. Espero sair daqui com bastante carga e também se puder agregar a eles. Imagens são de Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Exercer o direito de cidadão. Parabéns a esse munícipe, Poços Caldenses, que esteve lá. Eu sei que tem gente que não tem como ir mesmo, que está cansado à noite, mas é tirar um só um tempinho. Porque isso é uma vez na vida, gente. Uma vez na vida que isso acontece. Então seria muito bacana se mais pessoas tivessem passado por lá ontem. Olha só, fala da Impólio Gourmet aqui no plantão. Meu amigo Denilson, amanhã é sábado. A sua cozinha vai ficar recheada com vinhos especiais, com licores, com sucos, frios e chás dos mais variados tipos. Tem os produtos da Granel também. Olha que delícia. Gente, lá você encontra também o setor de azeites, que é maravilhoso. Em cervejas importadas, o setor de frios e muito mais. É com a equipe do Armazém Impólio Gourmet. É só passar por lá e fechar o negócio. Amanhã, sábado, é dia de fazer compras. E eu vou para lá, com certeza, no Armazém Impólio Gourmet. Esse grande parceiro aqui do plantão. Um abraço, Denilson e toda a equipe. Avenida Magda Pinto Amarante 132. Vamos com os primeiros abraços da noite. Quem está comigo? O Roberto. Boa noite, Paulinho. Ganhou o coraçãozinho, Roberto. Manda um abraço para o meu neto. Quem que é? O Pietro Antônio. Que nome bonito, né? Pietro Antônio. Um beijo para você, Pietrão. O João Paulo. Boa noite, Paulo. Estamos de plantão aqui no Santa Ângela. Eu, Lívia, Helena e Juliano. Um beijo para essa família também. A Maria de Lourdes. Boa noite, Paulinho. Estamos de plantão. Intervalo. Eu volto daqui a pouco. Até já. Bem-vindo. Está chegando agora o plantão. Hoje em um horário diferente, viu, gente? Hoje nós estamos nesse horário, porque daqui a pouco tem futsal ao vivo aqui na TV Plan. Agora eu quero falar de um assunto muito importante. Quero falar sobre a Oral-Sim Implantes. Sobre a confiança. A Oral-Sim Implantes é a clínica odontológica que eu confio e indico. A Oral-Sim é referência no tratamento com implantes dentários. São os melhores profissionais, uma estrutura fantástica e o tratamento humanizado com carinho e o respeito que você merece. É só ligar no 3114-0300, 3114-0300 e ver por que que na Oral-Sim Implantes você consegue esse atendimento tão diferenciado. Eu posso dar algumas dicas. Primeiro, a equipe que tem o atendimento humanizado. Segundo, a estrutura que é sensacional. São mais de 500 metros quadrados de clínica esperando por você. E terceiro, são as condições imperdíveis. Se falarem em nome aqui do Paulo, se falarem em nome do Plantão 47, a condição é diferenciada pra você. 3114-0300 é o Oral-Sim Implantes, parceiro aqui do Plantão. Eu indico, assim como o Leonardo aqui atrás, e eu também confio. E a criançada tá demais aqui no Plantão, hein? Eu quero vocês, plantonistas mirins, participando da campanha do Plantão das Crianças. É isso aí, o sorteio é no dia 10 de outubro. Você concorre a uma linda bicicleta, parceria da TV Plan com a Ciclopossos. É, o Plantão 47 também dando esse grau aí na sua... A gente já pensou ganhar uma bike linda, para menino ou para o menino. Tem que falar o seguinte, não esquece, não estamos de plantão. Criançada, pega o celular, coloca na horizontal e grava o vídeo falando, não esquece, não estamos de plantão. O sorteio é no dia 10, nós vamos entregar essa bike no dia 11 de outubro. Porque no dia 12 é o sabadão, não tem edição no Plantão, tá certo? Então mande sua mensagem para cá e daqui a pouco, no final do Plantão, nós vamos mostrar mais alguns vídeos da criançada. A Secretaria de Defesa Social está trabalhando na troca dos controladores, dos semáforos aqui do centro da cidade. De acordo com o Secretário de Defesa Social, Rafael Conde Maria, está sendo trocado o foco semafórico, que é a luz indicativa do vermelho, amarelo e verde. São cinco semáforos nessa primeira leva. Esses focos possuem temporizadores, que estão desgastados e apresentaram incompatibilidade com os novos controladores. Tudo está sendo trocado, viu gente? Em três semáforos foram colocados painéis de mensagem que vão trazer alertas aos motoristas e pedestres. Eu acho bacana isso aí para o Secretário. As medidas são melhorias importantes para a principal rua do comércio aqui da cidade. Legal, Rafael. Um grande abraço para você, meu amigo. E agentes de trânsito, do Departamento Municipal de Trânsito, falando do Demutran, fizeram uma parceria com o DER e realizaram hoje à tarde, lá no pórtico do Marco Divisório, na entrada ali da cidade, uma blitz educativa. A ação faz parte de várias atividades que estão sendo desenvolvidas, gente, na conscientização dentro dessa Semana Nacional do Trânsito. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve presente e acompanhou toda a blitz com orientações aos motoristas abordados. Está aí dando as boas-vindas, né? O fim de semana está aí. Muita gente chegando a postos de caudas. E é importante esse tipo de comunicação também entre os nossos agentes de trânsito e também as nossas polícias. Só na Magazine Luiza da Assis com a Prefeita Chagas você encontra as melhores promoções da semana. Tem linha completa de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para deixar a sua casa linda e equipada. É só passar lá na Luiza, gente, e adquirir o seu cartão. Lá com ele você compra parcelado com mais possibilidades ainda de negócios. Sabe onde fica? Assis Figueiredo com a Prefeita Chagas, minha amiga Priscila, toda a equipe Magazine amanhã no sábado com aquele atendimento que você já conhece. Então fica a dica para você, hein? É Magazine Luiza, é parceira aqui do plantão. Um abraço, Priscila. Tudo de bom para você, minha amiga. Uma casa foi invadida na noite de ontem na Rua Oliveira, no Jardim dos Estados. Para os militares, a testemunha contou que trabalha como vigilante e que viu quando o alarme da casa, onde o crime aconteceu, teria disparado. Durante a verificação, vejam só vocês, ele constatou que os suspeitos pularam o muro da residência, danificaram o alarme e forçaram a janela da cozinha. Só que eles não conseguiram entrar na casa e, por esse motivo, levaram dois botijões de gás que estavam do lado de fora. Os botijões foram encontrados ao lado do prédio de uma instituição, mas os suspeitos ainda não foram localizados. Imagina só, sem entrar na casa, levaram dois botijões. Se tivesse entrado, teria levado a casa inteira. Teve uma idosa também, gente, de 74 anos. Ela foi vítima de um golpe ontem de manhã, lá na Avenida Doutor Davi Benedito Otoni. Fica ali no Jardim dos Estados também. De acordo com a polícia militar, a vítima contou que andava pela avenida quando ela foi abordada por uma mulher com roupa simples, dizendo que era faxineira. Ela teria perguntado se a idosa sabia onde tinha um brechó. Após dizer que não sabia, uma mulher, uma segunda mulher, se aproximou delas e alegou ser psicóloga. A vítima, então, perguntou se ela conhecia algum brechó por perto. A mulher disse que não também. Em seguida, a suposta faxineira contou ser da roça e que não sabia ler nem escrever, mas que havia ganhado dois mil reais de um homem e que ele daria mil e quinhentos se ela desse para ele uma rifa que havia comprado. Olha só a lábia dessa turma. A vítima olhou ali, pegou a rifa e informou para a suspeita que era um bilhete de loteria. Logo depois, a suposta psicóloga consultou na internet pelo celular e confirmou que eram os números sorteados e que o valor era uma quantia de sete milhões. Mais de sete milhões de reais, gente. Nesse momento, a psicóloga alegou que deveria ajudar a faxineira e a vítima ofereceu carona no próprio carro. Vejam só vocês. Durante o trajeto, a segunda suspeita pediu para que a vítima parasse o carro na rua Teresópolis. E após descer, ela voltou minutos depois com algumas sacolas, dizendo que havia pegado um valor em dólares e em reais também. Seriam aproximadamente 100 mil reais. E que ela guardava em casa para não constar no imposto de renda. As suspeitas pediram para a idosa mostrar algum valor para confiarem nela. E a vítima, então, foi até a residência, gente. Pegou joias, foram até um banco na Assis Figueiredo e de lá sacaram uma quantia de 5 mil reais. Quando ela voltou para o carro, as suspeitas disseram que o valor era pouco e que precisava vir uma quantia maior. A vítima, então, seguiu com as suspeitas até um segundo banco. Elas ficaram esperando no carro e no local ela sacou mais 14 mil reais. Quando ela voltou para o veículo, ela percebeu que as suspeitas já estavam mais no local. E aí, meu amigo, é a hora do golpe, né, minha amiga? Caiu direitinho. As mulheres levaram cerca de 21 joias da vítima entre pulseiras e anéis. Até o momento, ninguém foi preso e nem os materiais foram recuperados. Bom, pelo menos levaram os 14 mil dela, né? Mas vou falar um coiquinho, mas é muita inocência, né, gente? É muita inocência para uma pessoa só, pelo amor de Deus. Gente, pensou em agilidade para suas impressões? Manutenção de computadores, impressoras, recargas, vendas de cartuchos e muito mais? A sua solução está na Postos Print, ali no edifício Manhattan. É recarga expressa feita na hora. A Postos Print cuida da manutenção do seu equipamento, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica. É tudo para o conforto e segurança, né, gente? A entrega é grátis para a Postos. É só você ligar no 3713-6561. 3713-6561. Fala com a Postos Print. Também no WhatsApp 99700-4235. Postos Print, Prefeito Chagas, 305. Um grande abraço para vocês. Um rapaz foi preso após agredir a própria irmã na manhã de hoje na rua Coronel Vigilo Silva, lá na Zona Leste. Segundo os militares, testemunhas disseram que o homem estava agredindo essa mulher e que ela já estava, inclusive, caída na calçada. No local, a polícia deu ordem para que o rapaz parasse se aquele não foi atendido. Os militares não foram atendidos. O suspeito se virou contra os policiais, mas desistiu. Ele acabou fugindo até uma residência. Lá ele pulou um muro para dentro de uma outra casa. Logo depois, o rapaz voltou com um pedaço de madeira, aparentando estar sob efeito de drogas. O rapaz estava gritando e ameaçando os militares. Aí chegou a hora de amassar o pelo dele, né, gente? Porque voltar com uma pedaço de pau para cima da polícia, o rapaz está pedindo para tomar uns tapinhos na orelha, não tá? Os policiais tentaram conversar com o rapaz, mas ele disse que mataria qualquer pessoa que se aproximasse dele. Ele atirou uma pedra, inclusive, contra os policiais. Estava macho o rapaz. Estava muito macho. O suspeito se entregou. Após algum tempo, ele foi algemado e encaminhado junto, né, com a vítima para a UPA. Após o atendimento, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Nesse caso, a polícia teve ali uma técnica muito grande, né, não usaram da força física. Acabaram controlando o rapaz que estava ali, né, supostamente, para saber se embriagado ou não, né? A equipe de monitoramento Garra encontrou, na noite de ontem, um veículo abandonado, com as portas abertas em uma das ruas lá do Caio Junqueiro. De acordo com os agentes, a polícia militar foi acionada e, ao verificar no sistema informatizado, né, que não tinha, inclusive, queixo de furto, ainda assim, a PM entrou em contato, né, com o dono do veículo para as medidas cabíveis e também para a remoção do veículo. É um gol branco, percebam vocês, né, não tinha queixo de furto. Vai saber se não estragou também no local, né? Mas tá todo mundo de plantão, né, gente? No Prado Supermercado você encontra promoções arrasadoras. Tem, por exemplo, o macarrão Don Sapore, pacote 500 gramas por R$1,79. Gente, esse macarrão é bom, hein? Tem biscoito recheado, gente, da linha Gulosos, Balduque. Eu amo esses biscoitinhos. Pacotinho de 140 gramas por R$1,29. Tem também o Contra Filé, 22,90 quilos. E ainda a cerveja Itaipava Lata, 350 ml por R$1,99. Amanhã você compra também o Veja Multi Uso, por R$2,99. Promoção até o dia 24 de setembro no Prado Supermercado, lá na rua Manuel Eugênio dos Santos. Liga lá, fala com os meus amigos do Prado Supermercado, que dão show aqui em Poços de Caldas. Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na manhã de hoje, na rua João de Almeida Prata, ali no Jardim São Paulo. Bom, para a polícia, um dos motoristas contou que perdeu o controle do veículo. É um Prisma, esse é um Prisma, né? Ele bateu contra o Uno. O Uno, como eu disse, esse Uno aí estava estacionado na via. Durante a verificação dos documentos, a polícia identificou que o motorista do veículo Prisma não possuía habilitação na categoria B. Por isso, o carro foi removido para o pátio do Detran. Do acidente, houveram apenas danos materiais, né, gente? Ninguém se feriu, o carro estava lá paradão e foi atingido. E uma casa foi furtada também na madrugada de hoje no Jardim Bela Vista, lá na zona oeste da cidade. O furto aconteceu na rua Chile. Para a polícia militar, o dono da casa contou que durante a madrugada ele ouviu alguns barulhos, né? Alguém teria pulado a grade e de lá furtaram várias ferramentas de dentro de uma gaveta da garagem. A vítima ainda contou que no local não há câmeras de segurança, mas que é suspeita de um rapaz conhecido da área ali, suspeitado de um rapaz que é figurinha repetida. Nesse caso aí não prenderam ninguém, a polícia inclusive fez rastreamentos, só que não chegaram até o meliante. A Terra Gás e Água é revendedora da água mineral e gás de cozinha, gente. A entrega é rápida para toda a cidade com a qualidade dos produtos que você já conhece, hein, gente? Está demais a Terra Gás para fazer o seu pedido, é muito fácil. e se falar que assistiu no plantão tem até prêmio para você, tem brinde, né? 3712-8909 ou no WhatsApp 999-22-3616. É só fazer o seu pedido. Ó, você que tem bar, você que tem restaurante, a Terra Gás e Água oferece um preço especial. Terra Gás e Água, aberta de segunda a sexta, das sete da manhã às oito da noite, sábado das sete da manhã às dezoito horas, domingos e feriados das oito da manhã às duas da tarde. A Terra Gás e Água é parceira aqui do plantão, hein? Segue eles lá no Instagram, no Facebook. Está muito legal mesmo. O primeiro seminário Sustentabilidade para o Terceiro Setor, realizado aqui em Poços de Caldas, deu início à oitava edição do Giro Sustentável, que acontece até domingo agora. No evento, serão realizadas palestras, oficinas, plantio de árvores, entre outras atividades. Isso em vários pontos da cidade, não é isso, Letícia? Boa noite, chega mais. Exatamente, Paulo Marcelo, o primeiro seminário Sustentabilidade para o Terceiro Setor abre as atividades da oitava edição do Giro Sustentável em Poços de Caldas. O Giro terá palestras, oficinas, plantios de árvores e outras atividades de hoje até domingo. Nós vamos fazer o plantio de árvores na Floresta de Bolso do Kennedy II. Então, nós estaremos iniciando a Floresta de Bolso no Kennedy II. Mas, além do plantio que nós contamos, tanto com as pessoas da comunidade, como convidados, nós temos vários voluntários, nós vamos ter várias atividades paralelas. Gostaria de convidar a todos que estivessem conosco, que participem das atividades, porque a intenção é essa, é levar as pessoas a refletirem o que elas podem fazer para melhorar a nossa vida, o nosso planeta, interagir com o meio ambiente. Então, a nossa intenção é essa. O seminário contou com a palestra do fundador do Empreende Escola, que cuida de jovens em situação de vulnerabilidade social. Ele fala da importância dessa conscientização ambiental para os jovens, que são o futuro do nosso país. Quando a gente pensa em sustentabilidade financeira, a gente está pensando como que a gente faz com que um grande projeto não morra. Ele deixa de ser uma iniciativa e ele tem a continuidade e o maior impacto. E quando a gente pensa no jovem, especificamente, o jovem é o futuro. Se a gente não pensa nesse jovem, a gente já vai acabar abrindo mão de um futuro com grande impacto. Outra palestra do seminário foi com o especialista em marketing digital, a Daer do Carmo. Ele fala da importância do marketing nas questões ambientais. A gente vem passando por uma sequência de mudanças tecnológicas e transformações que faz muito necessário com que a forma de comunicação seja modificada, para que eu possa atingir o novo público, o novo consumidor, as pessoas que vêm com o advento da internet e até as novas tecnologias que vêm surgindo todos os dias. O Giro Sustentavo segue até domingo com várias atividades em diversas regiões da cidade. Vai ter brincadeira para as crianças, nós vamos ter um brechó, vamos ter até música, nós vamos ter uma dupla cantando, vamos ter também um piquenique solidário e no final nós vamos terminar com um abraço solidário lá ao redor da floresta que nós vamos plantar. E no domingo nós vamos levar tudo para a praça, então vai ser o giro na praça e vão ter também diversas atividades. Então as pessoas podem ir para ver, nós vamos ter também um varal itinerante que nós vamos levar nas várias atividades para falar das calçadas, para mostrar as calçadas de poços, que é se essa calçada fosse minha. Então esse vai ser o varal itinerante que vai acompanhar várias atividades. Com a imagem de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Pantão. Legal, Letícia, legal. Olha só, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Hoje é a sexta-feira do medicamento genérico, sabia disso? Gente, agora sempre com entrega para toda a cidade, com taxa única de R$ 5,00, você liga no 3714-8363. Lembrando que a Drogaria Americana amanhã realiza o Sábado da Perfumaria. Tem muita coisa legal por lá, vale a pena, porque o atendimento vai até às 10 horas da noite. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Grande Abel e equipe, tamo junto aí, hein? Vamos com mais abraço aqui no plantão. Marcelo, boa noite. Equipe do plantão, uma ótima noite. Valeu, Marcelão. A Carolina, abraçando o Paulinho, ganhou o coraçãozinho. Ela manda abraço para as primas, a Milena, a Mariana e para a mãe dela, que é a Maria Rita. Está todo mundo de plantão por lá. A Cristina também está dando boa noite. Está todo mundo de plantão. Um bom fim de semana. Eu volto daqui a pouco. Até já. Você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Tem porcelanatos, tem revestimentos, louças, metais, esquadrinhas e gabinetes e equipe de consultores e arquitetas que são diferenciados. Não é isso, gente? Vale a pena passar no La Shop, lá com o meu amigo Gabriel, porque o La Shop é a marca da construção, gente. Lá, a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções e acabamentos na Vereadora Edmundo Cardiro, 36, na Cascatinha. É La Shop, é Rede Geminas, é a marca da construção. Gira a vinheta e dá criançada, a tropa de elite, porque a campanha das crianças está dando o que falar. Criançada, criançada, olha só, hein? A criançada está demais. Nesse mês, as crianças, vocês participam da promoção do Plantão 47, que data maravilhosa, hein? Dia 10 de outubro, sorteio ao vivo aqui no Plantão, parceria do Plantão com a Ciclopostos e também a TV Plan. Você vai mandar um vídeo para a gente, na horizontal, dizendo, não esquece não, estamos de plantão. Gente, é sensacional. Nosso WhatsApp está aí embaixo para você, 999273591 e vocês concorrem a uma linda bicicleta, sério, uma linda bicicleta aqui no Plantão 47. Fechou, galera? Bora para lá, então, hein? É, essa campanha está dando o que falar. Recebendo vídeo hoje, estamos recebendo vídeos, muito obrigado a vocês que encaminham as mensagens aqui para o Plantão. E durante toda essa semana, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas recebeu a visita técnica de estudantes de enfermagem da PUC. A atividade faz parte da disciplina Saúde Mental e é uma chance para os futuros enfermeiros vivenciarem o dia a dia da unidade de atendimento. Os estudantes e visitantes são alunos do sexto período do curso. O CAPSAD é uma porta de entrada para o acolhimento e também o atendimento de pessoas que sofrem com a dependência química. É um trabalho muito sério, né, gente? É um trabalho muito sério realizado aqui em Poços. E o Departamento Municipal de Água e Esgoto aqui da cidade ampliou a capacidade de abastecimento da estação de tratamento, a ETA-3. Com a ampliação, a estação poderá atender 1.600 residências mês. A ação faz parte de uma série de medidas para atender a demanda de consumo da população e também a redução de perda de água. Após a manutenção do sistema, as bombas operam na potência máxima. Elas abastecem os reservatórios, dando maior estabilidade ao fornecimento de água das residências atendidas. Tá aí legal, hein, gente? E na ótica Contar, tem lá você já conhece, são 21 anos do mercado trazendo para você produtos de qualidade com as melhores marcas e os melhores preços, gente, sem sombra de dúvidas. Aquele atendimento especial, né? Você que vive ligado, por exemplo, na vida digital e não abre mão do conforto da sua saúde visual, vejam só vocês, é sensacional, esse sorteio vai ser ao vivo, nós vamos sortear essa lente ao vivo no dia 30, olha só, nós vamos sortear ao vivo no dia 30 um par de lentes ultra blue da ótica Contato. Envie o seu nome aqui para o plantão, para o nosso WhatsApp, tá certo? Tenho certeza que você vai gostar muito, é dia 30, já na próxima semana o sorteio será ao vivo aqui no plantão. Um abraço minha amiga Thaisa e toda a equipe. Ótica Contato dando show aqui em Poços de Caldas. Na tarde de hoje, as mulheres da Copergor, que recicam óleos utilizados aqui em Poços de Caldas, ministraram uma palestra no Giro Sustentável. O Giro Sustentável é uma iniciativa da Associação Poços Sustentável e também da ONG Planeta Solidário. Aí as meninas batalhadoras, como eu as chamo, elas têm o apoio de várias organizações locais para desenvolver ações de sustentabilidade urbana e promover a reflexão sobre questões cotidianas mais sustentáveis. Bacana, né, gente? Muito bom. E os servidores públicos seguem em ritmo acelerado nas obras que estão sendo executadas lá no Parque Municipal Antônio Molinari, do Anoeste aqui da cidade. Recentemente, a pista de caminhada do local foi ampliada, ela recebeu uma nova pavimentação, além das quadras esportivas que foram totalmente reconstruídas. Há poucos meses, o Campus Society foi inaugurado e em breve terá uma arquibancada, inclusive. O parque também receberá um novo paisagismo. Vai ficar bacana, hein, gente? Vai ficar bacana. E olha lá, né, tá ficando muito bonito. Faz tempo que eu não vou até o parque, preciso passar lá, mas me falaram que tá ficando muito bonito, realmente. Olha lá, os brinquedos também que foram trocados, inclusive, na última gestão também. É importante sempre ter essa manutenção, né, e que coisas boas possam sim acontecer pra nossa cidade. A Superseg é uma empresa genuinamente poços caldenses, gente. São 10 anos de atuação no mercado de segurança e automação, o monitoramento é 24 horas e você acompanha tudo pelo celular. A Superseg também tem cerca elétrica, alarmes de redes, automatização de portões, interfones, sensores e tudo que você precisa pra deixar a sua residência ou a sua empresa em total segurança. Vamos combinar uma coisa? Faça um orçamento sem compromisso junto da Superseg. É só ligar no 35 3712 3807 ou no WhatsApp 9988536119. Essa Superseg dá show aqui em Poços de Caldas, sou fanzaço deles. A Secretaria de Serviços Públicos vai realizar amanhã uma Blitz Ambiental. É, gente, isso é a partir das 9h30 da manhã aqui no centro da cidade, na esquina da Assis Figueiredo com a Prefeita Chagas. Tudo isso é em comemoração ao Dia da Árvore. Olha que foto bacana, né? Serão distribuídas à população diversas espécies de mudas frutíferas. Essas mudas que são produzidas pelo Horto Municipal, Armando Mendes, tem 87 anos de existência esse Horto. E olha só que legal. Bom, a ação promovida pela Divisão de Parques e Jardins faz parte da programação do projeto de arborização urbana. O intuito da Blitz é estimular o plantio de espécies em áreas verdes de preservação e contribuir também para a recuperação do meio ambiente em todas as regiões da cidade. E a Secretaria de Obras segue nos trabalhos de implantação de calçadas em poços até agora já foram construídas mais de 15 quilômetros construídos, né? Mais de 15 quilômetros de calçadas. Este trecho que você acompanha nas imagens coloca pra mim, gente? É um trecho de aproximadamente 220 metros vejam só vocês é a Remigio Présia é muito tempo não fazer uma calçada aí, então eles já estão trabalhando ali inclusive atendendo vários pedidos de moradores ali da região leste legal Bom, gente um gambá foi capturado na rua Sebastião tem gambá de novo não é possível mas o que tem de gambá nessa cidade é brincadeira é brincadeira o gambá foi capturado na rua Sebastião Evaristo lá no conjunto habitacional tem gambá na zona leste na zona oeste na zona sul e também no centro da cidade tem gambá pra tudo quanto é lugar essa é a mais pura verdade o segundo corpo de bombeiros o animal estava em uma árvore no quintal da casa pra capturá-lo os bombeiros utilizaram um cambão e em seguida colocaram o animal em uma caixa ele foi solto em uma área rural sem ferimentos vai viver tua vida né gambazinho vamos falar aqui da Super Minas Cap domingo tem sorteio ao vivo aqui na TV Plan e você acompanha agora a cartela dessa semana dia 22 tem edição promocional no Super Minas Cap só 5 reais e você pode levar pra casa um Renault Queen no quarto prêmio ou a nova Chevrolet S10 no quinto prêmio tudo isso por apenas 5 reais ainda tem 5 mil Honda Pop Honda Start e 16 prêmios no Gira Minas no quarto prêmio tem um Renault Queen no quinto prêmio a nova Chevrolet S10 adquira o Super Minas Cap e colabore com o Hospital do Câncer Super Minas Cap e o Hospital do Câncer salvando vidas e realizando sonhos aí gente legal a gente sorteia ao vivo em domingo aqui pela TV Plan às 10 horas da manhã tem esse sorteio super bacana da Super Minas Cap tamo junto aí Marquinhos a castração de cães e gatos ela é muito importante pra saúde do pet a castração dos animais além de evitar a procriação descontrolada ajuda a prevenir diversas doenças entre elas o câncer Luiz Felipe Galo tá de volta aqui no plantão hoje em dia muitos cães os considerados cães errantes estão aqui por nossa poça de caudas né isso mesmo e esse detalhe muitas vezes se dá a falta da castração esse controle populacional que pode ser gerado e que a falta deste procedimento pode causar cada vez mais o aumento deste número de cães pela cidade a importância da castração para os nossos animais primeiro passo é o controle populacional porque uma grande queixa que a gente tem da sociedade é só a quantidade de cães abandonados uma grande necessidade de adoção então ou seja uma cadela não castrada assim já vai num período de dois anos já está produzindo mais de 30 filhotes então ou seja que não existe quantidade de pessoas adotantes para essa quantidade de filhotes e aí pode estar gerando abandono problema de transmissão de doenças desses animais errantes para as pessoas e claro a gente ressalta que hoje a vigilância ambiental realiza um trabalho na cidade justamente para tentar controlar todo este fator o primeiro e o principal é o programa de controle reprodutivo através de cirurgia de castração nós temos um contrato com quatro clínicas veterinárias um credenciamento com quatro clínicas espalhadas por todas as regiões da cidade em que a gente fornece à população de forma gratuita a cirurgia de castração tanto para cães quanto para gatos o outro programa que a gente tem é o programa da guarda responsável animal que a gente realiza principalmente nas escolas públicas do município orientando como ter de forma responsável um animalzinho e o mais importante é ressaltar os benefícios tanto para a sociedade neste fator do controle populacional dos animais e por outro lado até mesmo aos pets domiciliares pois muitos benefícios também podem estar contidos na questão da castração castração para o animal que fica domiciliado é importante para a prevenção de doenças no caso da fêmea vai auxiliar na prevenção assim de processo de biométrica infecção uterina vai estar assim tornando o animal mais calmo mais tranquilo vai prevenir tumores de mama para o macho também a gente tem da semelhança do homem que tem problema na próstata o cão também pode vir apresentar atualmente inclusive aqueles que tiveram interesse de realizar a castração do seu animal podem e devem entrar em contato com a secretaria qualquer pessoa residente no município de Poche Caldas pode fazer o cadastro do seu animal ele deve apenas comparecer aqui na secretaria de saúde os cadastros são realizados toda segunda-feira a partir das 8 horas são distribuídos sem senhas por animal a pessoa traz os seus documentos pessoais e comprovante a residência e os dados dos animais aí ele pode fazer o cadastro de todos os seus animais tanto cão quanto gato é um tabu que ainda precisa ser quebrado mas sempre esse incentivo e conscientização é colocado acima de tudo todos devem procurar um médico veterinário de sua confiança a população de menor renda que não teria poder aquisitivo para fazer a castração tem-se a campanha realizada pela prefeitura com algumas clínicas veterinárias conveniadas a ser para os outros que tiverem a oportunidade a condição financeira procurar fazer a castração o mais rápido possível procurando médico veterinário de sua confiança imagens Márcio Pinto reportagem Luiz Felipe Galo muito importante você ouviu aí veterinária vários personagens só não falamos com o cachorro porque o cachorro não responde nós não falamos do cachorrez mas vamos treinar para isso mas eu valorizo muito esses profissionais da veterinária quem cuida dos animais e tem coisa pior no mundo que é gato sem castrar gata sem castrar vou falar uma coisa o bicho ele é o demônio em pessoa não tem quem fica perto de um gato sem castrar o bicho ele meia ele berra ele late vai me desculpar mas tem que ter sim essa questão da castração posse de caudas é uma cidade que tem evoluído nesse quesito precisamos melhorar muito estou sabendo de algumas novidades que vem a posse de caudas daqui uns tempos depois eu conto para vocês que eu não tenho confirmado ainda já que nós estamos falando dos animaizinhos quero mandar um abraço ao meu grande amigo doutor Hélio lá da Clinicão a Clinicão gente que completou 19 anos parece que foi ontem né doutor Hélio olha só já são 19 anos aqui em posse de caudas dedicando a vida dos animais e agora a Clinicão é um hospital veterinário já pensou que legal é um hospital veterinário a Clinicão está lá a doutora Ana Paula doutor Hélio meu grande amigo tem consultas tem vacinas tem cardiologia dermatologia vou contar uma coisa para vocês os cachorros os cachorros passam melhor que a gente hoje em dia olha a estrutura da Clinicão gente só não mudou o endereço lá na Gama Cruz 156 não eu falo sério gente a Clinicão é sensacional e eu tenho um animalzinho tem dois animaizinhos eles são pacientes lá da Clinicão porque eu confio demais no trabalho e doutor Hélio é uma pessoa que realmente tem um amor diferenciado pelos animais Gama Cruz 156 é Clinicão é parceira do plantão só lembrando gente é atendimento 24 horas e eu já precisei uma vez ligar de madrugada e sempre tem um médico veterinário de plantão lá é muito bacana realmente esse atendimento lá da Clinicão o pessoal daqui a pouco você já sabe mas eu quero repetir aqui nós vamos ao vivo para o ginásio doutor Arthur de Mendonça Chaves é o futsal eu já fiquei sabendo que o Falcão está um pouco bravo um pouco decepcionado porque eu não vou estar na quadra imagina eu marcando o Falcão ele não ia fazer nem uma lambreta ele daria naquela quadra se eu estivesse em quadra mas infelizmente não vai ser dessa vez que nós vamos poder duelar ali na quadra porque é praticamente um duelo praticamente um duelo entre eu e ele mas eu fico com o Falcão porque ele tem uma habilidade que é impressionante o Falcão que já foi campeão do mundo pelo Atlético Mineiro de futsal campeão do mundo pela seleção ele é o Pelé das quadras ele é o mestre das quadras tem uma habilidade tremenda jogou no São Paulo o pessoal vai se lembrar quem é apaixonado por futebol teve uma época que o Falcão foi inserido ali no plantel do São Paulo na época que o técnico Leão era treinador de São Paulo Leão estava em alta tinha saído do Santos campeão brasileiro tinha revelado Robinho Diego lembra disso? estava em alta o Elano e aí ele chegou com tudo em São Paulo São Paulo deu uma oportunidade para o Falcão porque o Falcão é São Paulinho de coração e aí eu lembro direitinho o que aconteceu na época o Falcão entrou no jogo acho que era do Campeonato Paulista mas ele deu uma lambreta no zagueiro da equipe era uma equipe do interior mas aquilo foi uma coisa maravilhosa se você buscar no YouTube tem lá lance coloca assim no YouTube lance genial do Falcão no São Paulo futebol de campo você vai ficar impressionado só que o Leão na época ele estava muito muito alto o Leão sempre foi muito polêmico também ele acabou barrando o Falcão naquela época mas o Falcão teria dado um jogadorzaço de futebol de campo também mas que bom que ele ficou no salão porque no salão ele é o cara mais respeitado da história do futsal e tem muita bala para queimar ainda esse evento daqui a pouco eu digo que é um evento porque é realmente um evento não importa quem vai ganhar esse jogo não importa se o time A ou o Riverblock ou o time do Falcão vai golear não tem problema algum o importante ali são os alimentos que estão sendo arrecadados vão ajudar muitas pessoas com certeza e principalmente você vai lá para ver o show do Falcão e ele dá show gente estou sabendo já de alguns que ele vai no vestiário do time antes que conversa com o pessoal fala quero que faz muito gol mesmo e não é um jogo ali aquela disputa ferrenha é um jogo de exibição realmente habilidade e vem não é só o Falcão tem outros bons jogadores que acompanham o Falcão nessa trajetória dele ele tem feito isso já há alguns anos aí pelo Brasil ele que estava fora do país ele estava na Inglaterra e voltou agora para o Brasil já está aqui em Poços de Caldas não sei se já está nesse momento lá no Ginásio Doutor Arthur de Mendonça Chave fato é que após as 7h30 da noite a bola vai rolar e você acompanha o jogo aqui ao vivo pela TV Plan infelizmente eu não vou estar lá gente eu peço perdão a vocês inclusive até pelo plantão de hoje pela voz eu estou fazendo aqui com esforço danado a voz não está saindo mas a nossa equipe está muito bem representada lá no Ginásio com o Luiz Felipe Galo que vai narrar pela primeira vez vou acompanhar inclusive quero que o Galo se dê bem também nessa trajetória de narrador esportivo eu já me aventurei para essas bandas também e é uma área muito legal o Hugo vai fazer a reportagem lá também e o secretário de esportes o Elton Paulista que é um grande irmão que eu tenho vai fazer os comentários lá Paulista que já foi profissional também capitão da Caldense eu chamo ele de capita sempre e tem um detalhe foi um dos grandes jogadores da posição ali da zaga da Caldense inclusive foi campeão dentro daquela história que a Caldense fez no campeonato mineiro time do Zezito Paulista que saudade daquela equipe da veterana um abraço ao meu amigo Paulista que vai estar com vocês daqui a pouco então nos comentários aqui pelo canal 47 pelo canal 51.i HD e também no Facebook a nossa partida vai ser transmitida também pelo facebook.com barra tvplanweb tá combinado gente 7h30 7h35 a bola rola eu quero mandar abraços aqui se me permitem posso mandar abraços tropa de elite então vamos lá na central técnica agora B1 B2 e B3 vamos lá quem tá comigo agora é o Diogão boa noite Paulo onde que o Diogo tá gente na minha linda Coab ô minha zona sul sua linda tá todo mundo de plantão por aí é isso Diogão bem vindo ao plantão prazer imenso ter a sua audiência tá certo tem o Jean também que já mandou a mensagem dele olha só que bacana uma boa noite uma noite abençoada pra você Paulo e a sua tropa de elite precisamos sim viu Jean de muitas bênçãos viu muitas bênçãos pra vocês aí também e a Maria Aparecida me chamou de Paulinho ganha coraçãozinho boa noite pra você também tá ela e a Isabel a Isabel que é filha e olha só Juliano hoje é aniversário da Isabel tá fazendo aniversário hoje então parabéns pra você minha amiga que Deus te abençoe muito muita saúde muita paz tá combinado vamos fazer o seguinte daqui a pouco já é a parte final do programa não é possível não é possível que daqui a pouco o plantão 47 vai acabar não eu não vou aceitar isso eu quero mais um bloco não dá pra sair assim gente hoje excepcionalmente nós começamos mais cedo pra você que tá chegando agora o plantão começou às 18 horas viu gente eu volto daqui a pouco olha só hoje não tem o sorteio da cabana devido ao horário que nós começamos mas na parte final do plantão nós vamos mostrar pra você mais vídeos das crianças que estão olha dando um show de interpretação na frente do vídeo viu intervalo daqui a pouco a gente volta até já bem vindo muito obrigado pela audiência a Artipel está completando 47 anos e pra comemorar a equipe Artipel preparou ofertas imperdíveis pra você tem um arquivo Mortuti Libra de R$ 4,90 por R$ 4,30 tem que ser acima de 10 unidades né gente mas é um preço muito bacana realmente tem também a pasta sanfornada dela com 12 divisórias de R$ 25,90 por R$ 19,90 mouse e multilaser sem fio que preço gente de R$ 41,90 por R$ 34,90 a papelaria Artipel está há 47 anos ajudando você a escrever a sua história na CIS 674 na Rio de Janeiro 121 eu sou fã da Artipel e até indico segue a Artipel lá no Instagram tá certo arroba Artipel papelaria um abraço Juninho um abraço Marquinhos toda a equipe tem vinheta da criançada chegando aqui no plantão aí criançada vamos nessa quero ver você plantonista participando da promoção é a campanha das crianças é o dia das crianças que é no dia 12 de outubro nós vamos soltear ao vivo gente no dia 10 aqui no plantão uma linda bicicleta como eu digo lá na nossa campanha ou pro menino ou pra menina pra concorrer é fácil vai mandar a mensagem pega o celular vira ele coloca ele na horizontal e manda um vídeo pra gente dizendo não esquece não estamos de plantão é fácil gravar tem que chamar o papai tem que chamar a mamãe pra facilitar a vida tá bom? e tem que mandar o nome completo também lá no whatsapp essa é uma parceria muito bacana da ciclopossos com a tv plan e com o plantão 47 então quero agradecer aqui o meu amigo Zezé o Ricardo a Luziene e toda a equipe é ciclopossos dando show aqui em Poços de Caldas essa criançada tá demais da conta nós vamos mostrar no finalzinho do plantão não é isso? ah tá daqui a os vídeos vamos chamar agora os vídeos depois a gente chama então vamos tocar o programa aqui manda mensagem para o plantão pipoca pra mim não sei se tem como querubino Paulinho então na tela 999 27 35 91 falar da ciclopossos aqui gente é a bike dos seus sonhos a bike dos seus sonhos está na ciclopossos você por exemplo conhece a linha OGE é bike de ponta em até 10 vezes sem juros no cartão tem equipamentos tem acessórios tem diversão garantida para você e toda a sua família eu sou muito fã das ciclopossos vou comprar inclusive uma bike para o querubim pedalar para toda a cidade Santo Antônio 327 conheça mais pelo facebook.com barra ciclopossos um abraço Zezé Ricardo e toda a equipe hein gente olha só quero você mandando mensagem aqui para o plantão agora sim chegou o momento do vídeo da criançada é isso gente? é então solta aí para mim agora tem o vinheta de novo de novo a vinheta e depois você vai acompanhar os vídeos que a criançada gente vocês estão dando um show aqui no plantão quero acompanhar vamos lá eu e o meu pai estamos de plantão eu sou do conjunto habitacional aqui eu estou de plantão tchau não esquece não nós estamos de plantão não esquece não nós estamos de plantão eu estou aqui de plantão eu estou com o Emanuel e eu estou aqui de plantão ai meu Deus que figurinho o Manuel estava até de gravata gente o menino botou a gravata que legal crianças vocês são lindas demais da conta vocês me emocionam demais aqui nesse programa viu que carinho bacana e esse carinho não é só o carinho das crianças não né é o carinho dos pais também que colaboram para que eles gravem esse vídeo eu não sei não tem palavras para agradecer o carinho de vocês com o plantão o carinho de vocês aqui com a TV Plan vocês fazem a diferença realmente nos nossos dias na verdade gente se a gente pegar quatro anos atrás quando eu comecei aqui no plantão eu jamais imaginaria que nós fôssemos fazer tanto sucesso eu jamais imaginaria até pela editoria do programa que nós iríamos conquistar tantas crianças é impressionante onde a gente vai a criançada quer conversar com a gente quer tirar foto quer mandar abraço eu tenho que anotar ali porque quem já conversou comigo sabe que eu tenho uma agenda ali no celular então o que eu faço eu anoto tudo é raro eu deixar de mandar um abraço aqui é raro eu deixar de mandar um abraço às vezes eu esqueço um dia no outro dia eu mando mas eu sempre estou mandando abraço porque é uma forma na verdade de reconhecer essa audiência que vocês nos dão é uma forma realmente agradecer a vocês pelo carinho aqui com o plantão 47 tá bom eu sou fã demais da conta vamos falar da matéria do urano agora é isso a setaneja tem recado da setaneja olha gente daqui a pouco tem futebol vivo para você aqui na tv plan vamos para a setaneja agora tem um recado super bacana para você esquenta de aniversário esquenta de aniversário casa sertaneja eletro são preços nunca vistos e eu desafio você a vir aqui na nossa loja conhecer as hiper promoções preparadas para comemorar os 48 anos da loja é esquenta de aniversário começando aqui com esses lindos suportes suportes para sua tv você quer articular sua tv nós temos suportes articulados da Brasforma com 5 anos de garantia são modelos inclináveis são modelos também articulados para tvs de até 55 polegadas tvs de até 85 polegadas você não pode perder passe aqui na loja para nos conhecer e também eu queria convidar para você acompanhar as super ofertas do setor de televisores televisores o setor queridinho da loja com preços nunca vistos tem tvs smart a partir de R$ 999,90 da Samsung da LG temos diversas promoções preparadas para você e para você também que já tem uma tv mas quer um videogame novo nós estamos também com ofertas na linha gamer games aqui na Casa Sertaneja PS4 PS4 Pro Xbox One S a linha completa com 20% de desconto e você é o meu convidado especial para a super festa de esquenta Casa Sertaneja Eletro são 48 anos não é todo dia que se faz 48 anos e você então é o meu convidado especial vem para a Casa Sertaneja Eletro porque aqui nós não perdemos negócio meu amigo Felipão o Ciofão grande Ciof amanhã é dia pessoal a câmara foi palco do seminário Caldas deu urânio para o Brasil mas o que restou o evento discutiu as consequências e o reflexo da exploração do urânio olha só no planalto aqui de Poços de Caldas é claro que a nossa equipe passou por lá e você acompanha tudo aqui no plantão Exatamente Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão esta iniciativa foi realizada aqui no plenário da câmara de vereadores de Poços de Caldas e contou com a presença de diversos palestrantes especialistas e até pessoas de todo o Brasil que se fizeram presente justamente em busca de conhecimento deste problema que muitas vezes é deixado de lado por nós que moramos aqui do lado de uma potencial tragédia nós conversamos com uma engenheira que fala um pouco sobre os objetivos do evento realizado na cidade o evento ele tem como propósito trazer essa reflexão sobre a questão nuclear o nosso programa nuclear e principalmente no que diz respeito a exploração de urânio no planalto de Poços de Caldas essa é uma discussão que se arrasta muitos anos aqui e que precisa ser retomada de maneira séria o descomissionamento é aquele que vai trazer aquela região aquela fazenda aquela área o mais próximo do que foi no passado evidentemente que a gente sabe que a natureza a indústria mineral ela realmente impacta muito conversamos também com uma das personalidades referenciais em todo o Brasil e mundo com relação a urânio Chico Itaker ele que inclusive falou muito sobre os riscos que infelizmente toda a nossa região sofre o tema desse evento que é o problema finalmente que o uso da energia nuclear trouxe para o mundo que é o problema da radioatividade no caso aqui de Caldas e da região toda a contribuição digamos para esse foi o início do processo da manipulação do combustível tanto para a bomba quanto para as usinas nucleares que é o urânio conversamos também com a procuradora da república aqui de Pouso Alegre que falou um pouco sobre a necessidade dessa discussão e até mesmo do acompanhamento enquanto a fiscalização do Ministério Público ao Ministério Público ele sempre vai caber fiscalizar o cumprimento das normas escolhidas de forma democrática e de maneira geral conversamos com o público presente pessoas que vieram de longe ou até mesmo aqui de nossa região para entender e conhecer um pouco mais sobre esses possíveis riscos todas as palestras são sendo dadas por pessoas muito qualificadas e é muito importante que aprendemos refletirmos e consequentemente mudarmos a nossa maneira de pensar e agir sobre esse tema tão significativo é um evento de conscientização a gente aprende mais sobre o meio que a gente está vivendo sobre os perigos que tem aqui na região e sobre o que fazer para tentar melhorar isso é super importante a população tem esse conhecimento palestrante de alto nível e a gente tem que ter consciência mesmo do problema e da gravidade e quanto mais gente envolver melhor eu não sou de Minas mas somos da região nordeste em Pernambuco e a gente veio porque assim o que está acontecendo hoje em Minas não só com a questão de urânio mas a barragem de Brumadinho então todas essas consequências o nosso Estado pode vir a sofrer muito mais imagens Marcio Pinto reportagem Luiz Felipe Galo legal hein gente tem que discutir esse assunto mesmo levantar o tema mais vezes é importante nós vimos aí a fala de alguns indígenas da própria promotora a participação do Ministério Público ela é fundamental principalmente na questão da cobrança do questionamento da investigação também do que é feito do que foi entregue do que será entregue o que vão deixar para o município de Caldas nós tivemos uma polêmica alguns anos atrás da Câmara dos Vereadores de Caldas por exemplo aprovando a exploração da Pedra Branca parte da exploração foi uma coisa muito desagradável até hoje tem gente que não se conforma com aquilo então é um tema que tem que ser levantado é um tema que tem que ser discutido sempre e não é só por lá não aqui também porque nós temos mineradoras aqui em Postos de Caldas também até com uma maior capacidade e eu vejo às vezes as pessoas aqui muito calmas muito calmas sem questionar e sem cobrar parabéns a todos os envolvidos tá certo nesse primeiro seminário de Urano tá certo o pessoal daqui a pouco vai rolar a bola aqui na TV Plan o pessoal está achando que é a Copa TV Plan de futsal mas não é não gente é só o jogo do rei gente o Falcão já está lá no ginásio poliesportivo doutor Arthur de Mendonça Chaves o jogo começa daqui a pouco entre 7h30 e 7h35 e vai ser um show danado eu não tenho dúvidas disso eu estava hoje pesquisando fazendo um trabalho até para poder comentar o jogo não vou mais comentar o jogo porque a voz não está ajudando mas eu estava vendo ali uns vídeos gente é impressionante é um jogo diferente de uma disputa de um campeonato não tem aquela coisa só que o que eles mostram de habilidade paga o ingresso paga o ingresso o Falcão ele faz chover na quadra viu gente se bem que lá no ginásio se chover realmente vai cair água dentro da quadra mesmo porque lá tudo que chove água desce para dentro da quadra então eu vou torcer para não chover para não ter nenhum jogador machucado lá agora Paulo eu não vou para a quadra eu não vou para o ginásio poliesportivo doutor Arthur de Mendonça Chaves o que eu vou fazer vai ficar em casa assistindo a TV Plan vai ficar em casa assistindo o canal 47 e 51.1 HD nosso programa também nossa transmissão vai ser também pelo Facebook então você pode acompanhar não tem desculpa você pode acompanhar de qualquer lugar do planeta através do Facebook aqui da TV Plan e olha Jogo do Rei a narração do Luiz Felipe Galo a reportagem do Hugo o comentário do Paulista que como eu disse há pouco manja muito de futebol e hoje eu recebi o Cauã aqui para falar ele que faz parte do Riverblock o Riverblock tem uma tradição muito grande no carnaval aqui de Poços de Caldas é hoje até uma empresa ele estava até contando para a gente que até hoje virou uma empresa e em comemoração ao aniversário do Riverblock eles resolveram fechar esse contrato junto do Falcão e as estrelas que acompanham ele para todo o Brasil para quem não sabe o Falcão hoje ele faz isso em todo o Brasil e onde ele vai você pode ter certeza que o show é garantido viu gente então hoje prepara falar que eu quero ver ele da lambreta eu vou estar assistindo em casa pela TV Plan eu quero ver ele da lambreta da bicicleta você sabia que o Falcão que levou a bicicleta para o futsal a primeira bicicleta no futsal foi do Falcão o Falcão faz porque quem joga futsal sabe o quanto é difícil ali é um jogo de muito impacto o jogador de futsal quando ele não tem um preparo bacana ele tem muita lesão às vezes no joelho no tornozeiro por quê? porque a quadra ela é muito dura e aí você quando você vê o Falcão fazendo uma jogada de efeito ali dando um elástico ou dando uma bicicleta por exemplo você acha que ele está jogando na areia não, já é futebol de praia isso aqui mas não é é futsal mesmo e o evento é logo na sequência eu só quero agradecer a todos vocês pela grande audiência de hoje excepcionalmente hoje não tivemos a pizza da cabana mas a semana que vem ela volta tá certo? e continue mandando os vídeos aqui para o plantão da criançada a campanha das crianças está dando o que falar tá certo? uma ótima noite para você de sexta um bom jogo para a galera que já está aí no ginásio e a gente se fala na segunda-feira às 10 da manhã lá na Transamérica meio-dia aqui na TV Plan com o Plantão da Tarde e às 7 da Noite ao Vivo com o Plantão 47 fica com Deus e sempre de Plantão 47 Apoio Cultural Oral Sim sua referência em implantes dentários em implantes dentários a... 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 a...